TAB, TAB, PODCAST A gravadora IMI desmonetiza meu vídeo Não Te mostra o print, ó Lembra quando eu te entrevistei no céu, tá vendo? Sabe que não tem nada a ver com isso, né? Te acho bonitinho Doidinho, mas gente fina Eu sei, mas como você acha que a Rússia e a Ucrânia podem resolver esse conflito? Eu acho que no Brasil tem russo melhor preparado pra responder isso Não, o russo da Globo era muito pau-mandado O russo, assistente de palco Será que o Brasil ainda se lembra dele? Por que não se lembraria? Ele morreu, Der Você também, Der Por que vão lembrar de você e dele, não? Quer comparar? Todo cantor de barzinho toca Legião. Acabaram de fazer um filme com Eduardo e Mônica. No BBB toca Legião. Sim, você viu a cara da Bruna, a esposa da Ludmilla, na hora que tocou? Não, me conta, ela curtiu. Ah, voltando à Rússia. E seu assunto pro político, Tobi? Político, Renato. Mamãe falei, foi pra Ucrânia. Publicou foto num lixão fazendo coquetel Molotov. Grande negociador da paz. Se depender dele, vão jogar bomba atômica no Brasil. É, não dá pra negociar com o Putin se ele é mano dos ucranianos. Espera isso, como eu não pensei antes. Tchau, Renato. Ele é mano dos russos, político e negociador. Converso hoje com Celso Russo Manor. A piada é tão ruim que não vale a pena perder tempo desenhando. Volta, Renato. Sério, não pode fazer a entrevista cantada daquelas que você pergunta e usa um pedaço da letra? Não, não, não. Paródia não pode. React não pode. E a sua entrevista com o Monark, foi bem? Uma bosta, 60 mil views, com clickbait e tudo. Então o que você tá fazendo aqui? Deu a louca no gerente! Nem sei o que falar. Você acha que eu posso ser processado porque eu tô usando a sua imagem, seu nome? Ah não, eu sou uma pessoa pública, é uma peça de humor. Renato, 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 Renato. O negócio tá ruim assim, né? Tá russo. Não, piada muito boomer. Aí ninguém te assiste e você bota a culpa no YouTube. Bate bola, jogo rápido, só com o título das suas músicas. Título pode. Pode, pelo menos isso, né? Começando. Estar aqui. Tempo perdido. Eu, eu não tenho emocional pra continuar, acho que passou o efeito do meu rivotril. E é isso, eu não vou dar boa noite, eu não vou implorar por joinha. Se quiser comentar, comente. Ah, aliás, pra eu não terminar no climão, faz o seguinte, eu vou pensar uma música da Legião Urbana que não foi citada nessa entrevista. Veja bem a regra. Uma música da Legião que não foi citada nessa entrevista e te dá 10 segundos pra pensar em uma também. Aí eu vou adivinhar a música que você pensou, porque eu sou foda. Vamos, valendo. Você pensou em mil pedaços do disco A Tempestade. Acertei? Eu não tenho culpa se você só conhece as óbvias.